Olha, tinha lavado essas toalhas, né? Bando de cachorro mesmo. Aí o Robson recolheu, colocou ali, virou cama, né, Bidu? Bando de cachorro. Bando de cachorro. E aí, pessoal? Mais uma atividade, então. Vou mostrar o que é. Isso aqui. Terminar este serviço inacabado que eu comecei nem lembro quando, né? Por que que ficou inacabado, né? Porque o material acabou. Esse material não tem pra vender aqui na nossa região. Não da mesma marca, pelo menos, né? Então eu tive que aguardar a oportunidade de ir pra região onde moram meus pais ali, né? Florianópolis. E aí, já fui lá fazer uma visitinha pra eles e aproveitei e comprei esses materiais e trouxe pra cá, né? Então agora que esses materiais estão aqui, agora eu vou providenciar o término deste telhado, né? Então vamos lá. E aí, já fui lá. E aí, já fui lá. Bem agradável. E já é final de dia. Final da tarde. Então tá aí umas... Deve ser por falta de três horas. Aproveitar que lá embaixo, na cabana, o sol já está se escondendo. E eu vou fazer uma atividade que faz tempo que eu queria fazer por aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu preciso refazer a jardinagem ali ao redor da cabana. Eu comprei essas mudas. Aqui é amor perfeito. E essa aqui, eu não sei o nome. Esqueci. Mas ela dá um arbusto bem bonitinho. E tem essas micro florzinhas. Eu vou plantar eles ali ao redor da cabana. Já tô com a tela aqui também, porque temos porcos, né? Soltos na propriedade. Então eles normalmente reviram tudo. Então eu vou ter que plantar e proteger pra eles não fazerem estrago. Meus assistentes já estão ali. A Sônia tá ali. E o Bidu nem cedo, ó. Você vê o rabo. Bidu! Vem cá! Vem! Vem, Bidujão! Então é isso aí. Bora carregar as coisas. E descer lá pra cabana pra fazer o plantio das florzinhas. Cheguei. Chegamos, né, Sônia? Tem Samy também. Isso aí. Vamos aproveitar, então. Agora, nesse horário, não tem muito sol. Aqui tá bem gostoso. Esse horário, o sol já está pra trás. Aqui das árvores, né? Dos eucaliptos. Então ele dá essa sombra toda aqui. E fica bem gostoso pra gente ir trabalhar aqui. Mais fresquinho. Aqui eu vou refazer este canteiro. Que ele já estava meio assim, né? Mais pra lá do que pra cá. Aí os porquinhos vêm aqui e eles fazem o quê? Bagunça. Aí esse aqui eu vou replantar. E essas mudinhas que ainda estão rebrotando, estão vivas. Mas eu vou colocar zumbazinho. Esse pé de fisales aqui, ó. Virou um monstrinho, né? Vou dar uma ajeitada nele também. Esse outro pé de fisales também. Tem que dar uma ajeitada nele. Aquela vez eu já dei, né? Mas olha, ele cresceu mais ainda. E aqui, ó. E aqui, ó. Já temos... Já temos fisales. Só pra colher. Só pergunta, né? Que frutinha que é essa? Fisales é uma fruta... Ela é de origem da Colômbia, se eu não me engano. Tanto que lá eles são os maiores produtores. E ela é comumente encontrada aqui no Brasil. As pessoas usam pra fazer decoração de bolo, né? Ou de docinhos. Então eles dobram com essa folha pra dentro e fazem a decoração. Só que ela é comestível, tá? Então quando vocês verem ela em algum doce, em alguma decoração, pode comer sem medo. Porque ela é riquíssima em vitaminas. Principalmente a vitamina C e vitamina A. Ela é levemente azedinha. E ela é assim, ó. Tu vê nossas sementinhas são bem pequenininhas. E a gente come ela inteirinha. Então é isso. Vou dar uma ajeitada aqui. Colher o que tem de fisales boa. Salvar a hortência. Lembra que ela tava florindo, ó? E o outro canteirinho que eu vou dar um trato é este aqui. Das margaridas. Restorando. E todas aquelas que tinham ficado bem lindas, né? Ficou só um pezinho aqui. O restante foi secando e ela... Ela vai secando, né? Quando ela vai florindo, ela vai secando. Então eu vou refazer e plantar aquela outra que é mais baixinha. Não é tão alta que a minha mini margarida ficou. Né, amor? E o meu parceiro, né? Meu parceiro. E ali tá a nossa tenda Samy. Quem viu, né? No último vídeo. A gente mostrou fazendo a tenda. Algumas pessoas sugeriram algumas alterações. Que a gente pode melhorar, ajustar, né? Mas a gente vai fazer sim. Tem várias coisas. A gente fez ela pra montar, né? Pra deixar ela prontinha. Mas a gente ainda quer ajeitar muita coisa. Então sugeriram ver uma forma de fechá-la em cima. Pra não... Quando não chover não molhar, né? Aqui dentro. Melhorar esse... Esse sistema aqui. Na verdade isso aqui foi improvisado. Só pra gente testar como ia ficar. Mas não é o definitivo. A gente vai ter outra coisa aqui. Coloquei esses troncos aqui. Mas a ideia é colocar mais. E a gente colocar também algumas peles aqui pra sentar. Peles falsas, obviamente, né? Pra imitar pele. Pra ficar mais aconchegante. Então é isso aí. Bora lá plantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho. Terminei este... Esta floreira já tá pronta. Agora vou pegar aquelas lá e plantar lá do outro lado. Tchau, tchau. 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 Eu achei que eu já ia poder consumir hoje, mas a hora que eu fui ler a receita de novo, aí eu vi que não. Aí eu vi que eu preciso primeiro deixar carbonatar, deixar aí algumas duas semanas carbonatando e aí depois aí sim vai estar pronta para o consumo, né? Mas eu vou depois, a hora que eu terminar de engarrafar aqui, eu vou pelo menos experimentar um pouquinho, né? Vou colocar um pouquinho num copo aqui e vou experimentar. mesmo sem a carbonatação, só para ver como é que está o sabor, né? O cheiro está uma delícia, né? Mas vamos ver como é que está o sabor. Tirei uma amostrinha, sem carbonatação nenhuma e agora eu vou testar. Ó, o cheiro está bom. Bem cheiro de ipa, das ipas que eu consumo. Está gostosa, hein? Está gostosa. E aí, Francisco? Não contaminou, hein? O gosto está bom. Só falta agora a espuminha, né? Aí precisa dar o tempo de carbonatação. Porra, ficou bom esse troço. Que beleza. Já era. E pronto. Seis garrafinhas de 600ml cheinhas com ipa. Fresquinha tirada do fermentador agora, né? Uma delas, inclusive, coloquei um manômetro. Foi a última garrafa. Por recomendação do próprio Francisco, né? Comprei esse manômetro e coloquei ali para verificar, para acompanhar a pressão, né? Durante o processo de carbonatação. Então, é isso aí. Então, agora tem que esperar. Esperar um pouquinho, mas... Conforme vocês viram, eu já experimentei. Mesmo sem carbonatar. E eu já gostei do resultado, né? Conclusões parciais do processo. Uma, vamos lá. É a primeira vez que eu faço cerveja, né? Não fiz sozinho. O Francisco me ajudou. Primeira conclusão aí. Não vale a pena fazer só meia receita, tá? Eu fiz para aprender. Para ir pegando, né? A manha dos processos. Mas, depois, os próximos lotes que eu fizer, eu já vou fazer lotes inteiros, né? Fazer pelo menos 20 litros. Porque o trabalho que dá para produzir 5 litros, 2 litros, 10. É basicamente o mesmo de fazer 20 ou mais, né? Então, próximo projetinho de... A próxima receita que eu for fazer, né? Já vai ser uma receita completa aí, com 15 ou 20 litros aí, né? Sei que alguns de vocês vão achar que é uma desculpinha encerrapada para ter mais cerveja para encher a cara depois, né? Mas não é, isso é verdade. O trabalho que dá é grande para fazer pouco volume de cerveja. E o segundo é que é um processo robusto, assim, né? Mesmo quem não tem muito conhecimento sobre isso, consegue fazer uma cerveja razoavelmente gostosa, né? Lógico que ainda não dá para ter 100% de noção sobre o resultado final, mas o que tem até agora já está me agradando. Então, vamos lá. Agora vamos aguardar mais um... Pelo menos uma semana aí. Uma semana ou duas. Carbonatando. E depois vamos fazer a avaliação verdadeira, né? Então, acompanhe. E aí, agora? Agora... Mas tem que esperar, né? Porque se eu meter a mão ali, eu vou... A minha mão vai ficar de acordo com o pinhão ali. Jesus. Aí não dá, né? Não sei se dá para ver os pinhão carbonizados. Dá, dá, dá. Olha... Essa é essa pecada. Não, a gente pega e come. Descasca, né? Isso. E come. Por isso que eu prefiro cozinhar na água. É, cozida é mais gostoso, mais fácil. Mas isso é uma tradição, né? É. Essa é uma das formas de comer pinhão. Mais uma das... É. Tá aí um. Ó, já veio um. Tá meio descascado, ó. Uf, 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 uf. Quente, quente, quente. Dei. Esse aqui a gente come, ó. Isso? Isso aí. Hum, yum, yum. Vamos juntar aqui os... Pode deixar uns meio abertinhos, assim, para o filme, né? Hum, hum. Não, vai lá, aqui, ó. Mota para as pessoas que você gosta de pinhão. Tu não vai ali? Vamos lá no outro. Lá tem mais, vem. Vamos. Vamos lá. Lá eu dou mais, vem. Vem, Sônia, vem. Nossa, esse aqui. Pegou valendo. Tô soprando, tô soprando, porque tá quente. E eu e você, né, Sônia? Tchau, 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 tchau. E aí, pessoal? Bom dia. Já estamos no dia seguinte. Ontem eu não consegui finalizar o serviço do telhado. Vou mostrar como é que tá o status. Ah, vocês já estão vendo aí, né? Avançou bem, mas ainda falta um pedaço, né? Mas uma hora e meia, duas horas de serviço, acho que já são suficientes para terminar isso aí. Então, vamos lá. Subir no telhado. Fritar um pouquinho nesse sol aí. Depois a gente segue com outros serviços. Dia de lândula é só, olha. E aí? E aí? Aqui tá bom. Tá bom, hein? Tá fresquinho? Cinquenta e seis graus. Acho que não são nem nove horas da manhã ainda. Não, não tá tão calor assim. Se for gerando demanda para tomar uma cerveja, né? É. Pegue o fogo e desce. E aí? Tchau. Bidu Bidu Chama você Vamos ficar Tá vivendo Ele tá me ignorando Chama Bidu Tá morto? Tá tela azul, Bidu Tá em tela azul Vem pra você, amor Tá em tela azul, Bidu Tá aí nessa peguiça, lindo Eu tô aqui assim, minha Ai, que barulhão, né? Carrega a coberta pro sol, né? Pra se esquentar Consegui fazer tudo que eu queria Deixa eu ver se aparece aqui Ó, aparece Só falta agora a cumeira Tanto da área gourmet quanto do resto, né? Só que cumeira é assunto pra outro... Outro dia, outro vídeo Eu já tô bem cansado Tá bem quente lá em cima do telhado Tava fritando já Afinal, tava tendo que usar luva Pra não queimar as mãos Acho que o material é preto, é a base de asfalto, né? Esquenta bem Depois também esfria bem Enfim, a prioridade agora é... Vou mostrar pra vocês aqui Prioridade agora é colocar este piso aqui, né? Então a argamassa já tá aqui Os pisos já estão ali É um piso próprio pra área de serviço 70 por 70 Não é porcelanato É um outro tipo de piso Só que isso é assunto pra próximo vídeo, né? Não vou começar agora Agora eu vou parar Vou tomar uma cerveja Vou almoçar Vou dar uma descansada E depois aí eu vou começar Tem que lavar esse chão aqui que tá cheio de poeira Tem que bater o nivelamento E depois só que daí Começar a colocar os pisos, né? Então, próximo vídeo A gente se vê por aqui Até mais A gente se vê por aqui